Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, eu vim aqui para apresentar uma série de seis vídeos que vai falar sobre bem-estar. O quanto você exercita isso, o quanto você se sente de bem com a sua vida, o quanto você pratica cada vez mais o bem-estar no seu dia a dia, nos seus negócios. E para começar a nossa série de seis vídeos, o primeiro episódio de hoje vai te perguntar o seguinte, você se sente apaixonado, muito apaixonado pelo que você faz hoje? Pela atividade que você desempenha? Está satisfeito com aquilo que você faz de forma verdadeira? Porque muita gente me pergunta o seguinte, Ana, como que você tem tanto sucesso? Como que dá certo para você? Por que dá certo para você e para outras pessoas não? Eu não sei do outro, mas eu sei falar em relação a mim. Eu sou louca pelo que eu faço, eu amo lidar com gente, eu amo saber que a pessoa de repente vai começar comigo um processo de coaching, ela vem às vezes destruída e daqui dez sessões ela vai estar completamente transformada, produzindo coisas, se sentindo de bem com a vida dela. Então, eu posso falar por mim, eu não descanso enquanto eu não atingir aquilo que eu acredito ser viável dentro da minha atividade. Então, muitas vezes eu não estou só preocupada com o que eu ganho, não. Eu estou preocupada em me satisfazer, em me orgulhar, de ver os resultados dos meus clientes, dos clientes no qual eu atendo. Então, para mim, a paixão por aquilo que a gente faz, independente da sua atividade, Ana, eu tenho paixão por ser mãe, maravilhoso. Que ótimo que você sente essa paixão grande por ser mãe, que ótimo que você se dedica ao seu filho, que sabe que você se preocupa com o cardápio alimentar dele. Independente da situação, a pergunta é, de zero a dez, o quanto você é apaixonado por você, pela sua vida, pelas suas atividades, pelas decisões que você toma. E tem muita gente brincando de ser apaixonado, quando na verdade está frustrado, quando na verdade está infeliz. E automaticamente, se você não encontra a sua paixão, certamente você está muito distante de se sentir bem, de se sentir completo. Muitas vezes eu tenho vontade de sair gritando para o mundo que eu sou feliz, que eu amo o que eu faço, que eu me encontrei, que eu tenho um propósito de vida, sabe? E uma outra característica muito bacana, de ser extremamente apaixonado pelo que faz, é assim, o mundo pode cair aqui atrás de você. Que nada tira a sua satisfação e a sua paixão por aquilo que você faz. Você pode até cambalear em alguma situação, mas nada te tira do trilho. Nada faz você sair daquilo lá, porque você é loucamente apaixonado por aquilo que você faz. Então, quando somos apaixonados, isso gera um bem-estar, uma satisfação física, emocional, interna, muito grande. E o que eu quero tirar de você, te provocar a pensar é o quanto você é apaixonado pelo que você faz. Porque se a sua dose de paixão está mais ou menos, você precisa cuidar disso para que então o seu bem-estar, a sua saúde, a sua saúde emocional, fique bem, fique em alta, tá bom? Então, é incrível a gente encontrar com pessoas que elas respiram felicidade. E isso é nítido na aparência, no cabelo da pessoa, enfim, na fala da pessoa, na segurança que a pessoa tem quando ela fala dos projetos dela de vida. Ela não tem vergonha, porque ela é louca, porque ela é apaixonada por tudo aquilo que ela faz. Então, eu te convido, sejamos cada vez mais apaixonados pela nossa missão de vida, por tudo aquilo que a gente está entregando para os outros, para nós mesmos, ok? E automaticamente o bem-estar, ele vai andar colado contigo, ele vai andar de mãos dadas com você. Como é maravilhoso se sentir bem, como é maravilhoso se sentir em paz. Até amanhã no nosso segundo episódio. Tchau, tchau!